Música Em 8 de março de 1857, em Nova York, em uma fábrica de tecidos, mulheres ocuparam a fábrica para reivindicar melhores condições de trabalho, redução de carga horária de 16 para 10 horas. E por um salário equiparado aos dos homens, porque ganhavam menos e pelo mesmo serviço. E por isso foram trancadas de forma violenta e desumana. A fábrica foi incendiada. 130 tecelãs morreram carbonizadas e em 1910, durante uma conferência da Dinamarca, há 57 anos depois, foi instituído o Dia Internacional da Mulher. Mas foi só em 1975 que o decreto foi oficializado. E depois dessa tragédia, com muita honra, temos comemorado em todo o mundo esse Dia Especial, que nos dá a oportunidade de poder discutir e falar sobre essa luta, que infelizmente, muito há de se conquistar. Mauá é a terra de mulheres. São a maioria da população. Se não a existência dela, não estaríamos aqui. As mulheres, tanto de nossa cidade, como todas no mundo, são guerreiras. As aqui da cidade, vindas das mais variadas partes do Brasil. Nordestinas, sulistas, nortistas, enfim, mulheres que levantam cedo todos os dias, que apoiam a família e que trabalham de sol a sol, e todas são responsáveis pela construção da cidade e do país e do mundo. motivos que nos dão a fortalecer ainda mais essa luta pela igualdade de gênero e a ampliação de políticas públicas voltadas às mulheres. E para comemorar este mês do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, convidamos e temos o prazer de receber aqui no nosso Mesa Redonda essas duas mulheres guerreiras determinadas e de muito sucesso para nos contar um pouco de suas histórias e, é claro, também receberem as nossas homenagens em nome de vocês, Ousélia Lorencini e Vanessa Bonfim. O nosso carinho todo especial a todas as mulheres, especialmente as mulheres da nossa cidade. Sejam bem-vindas e obrigado por vocês aceitarem o convite para participar do nosso Mesa Redonda. Aqui do meu lado direito tenho a Ousélia, Ousélia advogada, se eu erravo vocês me corrigem, tá bom? Advogada, empresária, filha de Alfredo e Diana Lorencini, mãe de Laís e Luciana, irmã de Rogério José Roberto Lorencini. É natural da cidade de Dracena, onde veio para Mauá, no finalzinho da década de 60, é isso? Mais precisamente em 69, formada em Ciências pela Faculdade de Ribeirão Pires e em Direito pela Universidade Mogi das Cruzes. Atuou como professora na Rede Pública por 12 anos, foi procuradora do município de Mauá e hoje trabalha na empresa familiar da Rede Supermercado Lorencini, com oito lojas na cidade e gerando cerca de 600 empregos, atuando nas funções de diretora e também de advogada. Compromissada com os problemas sociais, a Ousélia participou da diretoria da PAI de Mauá, na gestão encerrada no início de dezembro do ano passado. Foi também presidente do Rotary Club Barão de Mauá, na gestão brilhante de 2014 a 2015. E atualmente é presidente do Rotary Club, oito de dezembro, recentemente fundada. Osélia, mais uma vez, brigadíssimo por você aceitar o convite em participar aqui do nosso programa e deixo as câmaras para que você possa fazer as considerações iniciais e aí eu já entro com a Vanessa. Quero agradecer ao convite, agradecer a todos os internautas e demais ouvintes que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigada, mais uma vez. Muito bem. E aqui do meu lado esquerdo, a Vanessa Bonfim. 36 anos, advogada, empresária, filha de Edi Cabelereiro e de Carmen Ciliberto, e mãe da Valentina. É irmã do Sargento Alain, Priscila Domênico, que é o Kiko, não é isso? Formada em Administração de Empresas na Uniabc, pós-graduada em Gestão Pública pela FESP São Paulo e formada também em Direito pela Universidade São Caetano do Sul. Na gestão passada, ela assumiu por duas vezes como vereadora. E nessa legislatura, é a primeira suplente da Câmara Municipal de Mauá. Mulher de muita fé, determinação e que luta por aquilo que acredita. E também pela desigualdade social. Vanessa Bonfim, brigadíssimo por você aceitar esse nosso convite e participar do Mesa Redonda. E deixo também as câmeras para você fazer as suas considerações iniciais. Obrigada a você, Newton, o canal IBS, a todos que estão aí nos assistindo. Um prazer enorme também estar aqui ao lado da OZélia. É um prazer muito grande. E eu estou muito feliz de estar aqui participando hoje desse programa voltado às mulheres. Que maravilha. O prazer é sempre nosso, né? E principalmente nessa data tão especial e essa homenagem especial que é às mulheres. Antes de nós começarmos esse nosso bate-papo aqui no nosso Mesa Redonda, eu quero pedir para você compartilhar, dar o seu like, curtir, se inscrever no canal para que você possa estar sempre recebendo aí os conteúdos que a gente vai gerando através do canal NBS. Daqui a pouco, então, nós voltamos, nós vamos para um breve intervalo comercial e você vai ver. Vai ser agradável o nosso bate-papo de hoje. Tchau, tchau. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% das informações que leem e 30% do que ouvem. Mas quando a mensagem é um vídeo, a retenção dessas informações é de 70%. Por esse motivo, os vídeos são praticamente três vezes mais eficazes que as outras opções. E agora, com o serviço de divulgação express do canal NBS, você poderá transmitir seus anúncios em vídeos de maneira mais ágil e eficiente. Além do seu anúncio estar sendo inserido nos conteúdos do canal NBS, você também poderá compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos e clientes. E o mais importante, poderá impulsioná-lo através dos canais do Google, como AdWords e Facebook, buscando o seu público-alvo e alcançando milhares de visualizações e cliques. Ligue 4518 1244 ou 94036 4050. Divulgação Express, canal NBS. Estamos de volta no canal NBS, o programa Mesa Redonda, nessa super agradável companhia de Maria Ozélia e Vanessa Bonfim. Que maravilhoso ter vocês aqui no nosso programa. Eu quero começar esse nosso bate-papo, Vanessa, uma vez que nós já falamos aí que você é suplente, né? Tem uma pergunta aqui na política, né? A mulher é a minoria. Nessas eleições, por exemplo, de 2016, você foi candidata, você é a suplente do PDT. O que você atribui e como você avalia na sua opinião? O poder legislativo mauense, por exemplo, não ter uma representante feminina. E aí, essa mesma pergunta eu deixo para a Ozélia, porque a gente sabe que a Ozélia foi sondada por muitas vezes, né? A ser uma candidata a vice-prefeita da cidade de Mauá. E eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso, porque não temos aí uma representatividade na política da cidade. Olha, Newton, realmente, assim, eu sempre comento com as pessoas sobre esse assunto. Porque nós temos 23 vereadores na Câmara Municipal da nossa cidade. E, infelizmente, como você disse, nós não temos nenhuma mulher, né? Eu sou a primeira suplente de vereadora e eu tenho lutado por uma conscientização. Porque o que eu vejo são muitas mulheres trabalhando na política, trabalhando nos bastidores. Grandes lideranças nos bairros que precisam acreditar nelas mesmas. Que precisam também se colocar, estar presente na política. Então, da mesma forma que nós cuidamos tão bem das nossas casas, do nosso trabalho, e que nós conseguimos ter um olhar, eu digo assim, mais detalhista. Não que os homens, mas a gente tem um cuidado, né? Quer cuidar de mãe, quer cuidar de mulher. E é preciso essa participação, esse equilíbrio dentro da política. Eu fico muito triste por não ter nenhuma mulher lá, né, Ozélia? Porque eu acho assim, que você ter uma mulher participando é primordial na questão da educação, na questão social. Então, eu até deixo aqui um convite para as mulheres, para que elas realmente, elas possam acreditar nelas. E que nós somos mais de 51% do eleitorado, a maioria, né, aqui na cidade de Mauá. Então, nós precisamos sim nos unir e termos lá, pelo menos, que fosse 30%. Se chegasse a isso, eu estaria muito feliz. Mas é preciso uma conscientização, uma educação política. E elas votam em homens. Então, elas precisam também, claro que a gente pode olhar, eu não sou, eu não vou votar. Eu acho que não é uma questão de só mulher. Não, eu acho que tem que ter o equilíbrio, né, em tudo. Na sua opinião, Ozélia, eu não sei que... Eu concordo também, concordo com o que a Vanessa falou. Eu também estou bastante triste, porque nenhuma mulher na Câmara, numa cidade que tem mais de 500 mil habitantes, é muito triste. Então, eu estive, eu estive com a professora há 12 anos na rede pública. E o meu desejo é que aquelas meninas que estavam ali, sob os cuidados nossos naquele momento, que elas florescessem para a política também, né. E com alegria que às vezes a gente encontra grandes lideranças que passaram pelas nossas salas de aula e que estão aí, que não sei o que acontece, se elas, com aquela liderança toda naquele mundo delas, não conseguiu chegar até as urnas, até os partidos para que eles saíssem candidatas. Mas eu creio que isso vai mudar em breve. Eu vou até complementar aqui o que a Ozélia falou, porque me fez lembrar dos meus professores, né. Porque eu tenho... Inclusive, ela deve estar assistindo, né, porque ela sempre fala... É, a Cida, né, a professora Maria Aparecida. Também tinha o professor Cícero. E eles comentaram assim, a gente lembra de algumas redações suas, Anissa, porque eles acompanham, né, um pouquinho da minha trajetória. E justamente isso. Porque quando eu já tinha aquela questão de grêmio estudantil, de lutar pelos direitos, de ajudar o coleguinha ali, vem aqui, vamos junto que a gente vai conseguir isso. Esporte dentro da escola, competições. Mas o que que acontece? Muitas vezes nós somos blindados, né. E aí, nem todo mundo, como você apresentou no início, eu tenho uma fé imensurável, né. A minha segurança, ela vem direta de Deus e isso me faz caminhar, me faz continuar. Mas muitas pessoas acabam olhando essa blindagem em alguns partidos e acabam falando assim, não vai dar, daqui pra frente eu não consigo mais. E acaba desistindo. Então, essa é a minha luta, pra que não desistam, pra que continuem. É um verdadeiro... Desculpa, Tini, Corta, mas é, de fato, um preconceito que existe até dentro das próprias famílias. Sim. Porque existem meninos e meninos dentro da própria família. Eles acabam aceitando que o menino, sim, pode sonhar em ser um candidato, em participar da política, mas a menina, não. Então, apesar de todas as nossas lutas, ao longo desses anos, a gente conquistou muita coisa. Conquistamos o direito de ir à escola, o direito de voto, nós conquistamos o direito de trabalhar, de escolher os nossos companheiros, se quisermos casar ou não, se vamos ter filhos ou não. A gente conseguiu muitas coisas, mas ainda tem muito pra conquistar. Ainda tem muito, porque a gente, às vezes, até com um olhar, num comentário, você se sente inibida se a família aprova ou não. Então, a gente, principalmente da minha geração, que já estamos aí com meio século, né? O que acontece? A gente tem muito disso, de querer que a família concorde ou não com certas atitudes. Isso prejudica um pouco, mas essa nova geração, inclusive a Vanessa, com 30 e poucos anos, que venha, que seja bem-vinda nas próximas eleições aí, para estar engrandecendo a nossa casa legislativa. É importante, né? E a gente precisa aceitar, né? Inclusive, tem pesquisas que mostram isso, que a mulher tem mais facilidade de desenvolver várias coisas ao mesmo tempo do que o homem. Tem pesquisa falando sobre isso, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que isso é real. É importante essa parceria, esse equilíbrio. Eu acho que é isso que tem que ter, essa parceria, esse equilíbrio. Então, assim, é primordial, é importante para a cidade. A cidade que acaba perdendo quando nós não temos uma mulher nos representando num legislativo, né? Criando leis, fiscalizando, né? Então, é muito importante, sim. O Brasil, com a quantidade que tem de cidades, de estados, não tem uma governadora, né? Não temos uma governadora. Então, isso é, assim, triste, né? Triste, porque eu concordo com a mulher. Depois, no canal NBS, isso vai mudar. Que Deus te ouça! E nós estamos falando muito de pesquisa, né? Tem algumas pesquisas que chegaram aqui, que o nosso produtor Gilberto Geraldine foi buscar. A gente gostaria de discutir um pouco com relação a essa pesquisa, exatamente relacionada à mulher. Por exemplo, a região do ABC era formada, basicamente, pela metalúrgica, né? E somente cerca de 15% da mão de obra empregada nesse setor são de mulheres e na categoria de transporte. Isso, a nível Brasil, apenas 5% é conduzido por mulheres. E é pouco a utilização da mão de obra feminina nessas categorias. O que a gente pode fazer para melhorar esse índice, na opinião de vocês? Olha, quer falar o Zé, ele pode falar o Zé, ele pode falar o Zé primeiro. Eu sou mais velha. Não, 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 imagina. Fala o Zé primeiro. Não, de volta ao preconceito. Então, você tem uma família e essa menina fala assim, eu vou fazer ferramentaria. Já cria um impacto na família, né? Mas ferramentaria? Não, você vai fazer corticostura, você vai fazer gastronomia, mas ferramentaria. Então, o preconceito dificulta bastante. E falando do lado empresarial também, às vezes, numa vaga, eu falo por conta de ser empresária e também lidar com muita mão de obra, na hora que chega para um candidato a uma dessas vagas voltadas para a metalúrgica ou voltada para o transporte, a mulher fica em desvantagem. Ela fica em desvantagem porque eles acham que ainda é o sexo frágil, né? Ainda vai precisar de um homem estar do lado para carregar a caixa de ferramenta. Eles acham assim, vai fazer ferramentaria, mas peraí, um homem vai estar ao lado para carregar a caixa de ferramenta? Ela não vai ter força para isso. É o sexo frágil. Então, é assim, a gente tem muito que conquistar ainda. Tem muito que conquistar. Eu acho assim que, complementando o que a Uzélia colocou aqui muito bem, essa questão do preconceito, eu acho que nós precisamos sim, dentro das nossas casas, ter essa conversa, esse diálogo, essa conscientização, para que a gente possa, por exemplo, a minha filha é um exemplo. Na escolinha agora, ficou, ah, vamos fazer balé, vai ter aula de balé, judô e a outra aula era na cação. E daí começaram alguns debates. E, judô, será? Judô, já fez algo, né? E aí, eu entrei ali no meio da conversa e eu dei um exemplo da minha sobrinha, porque ela chegou até a competir, chegou a ganhar e depois ela foi só para o balé. Mas o que o judô, né? Porque daí vai chegar uma época que elas vão escolher mesmo. Mas você blindar, desde que seja uma criança de 3 anos, né? Não é legal, porque vai chegar numa idade de 18 e vai ter, não vai fazer aquilo que ama. E quando você não faz aquilo que ama, você não vai fazer bem feito, né? Com certeza. E aí, eu deixei ela fazer o judô, porque eu acho que vai discipliná-la. Ela quis fazer eu o balé. Então, eu acho que é isso que precisa. Nessa questão do preconceito ainda é muito forte, mas eu vou te falar, voltando de novo um pouquinho aí na política. Eu tenho visitado alguns locais e conversado com algumas pessoas. Tenho meus tios que são metalúrgicos, ferramenteiros, né? E as mulheres, elas estão entrando, elas são até mais cuidadosas. Então, por exemplo, a peça do torno, eu não entendo muito bem, mas tem todo um cuidado. E elas estão entrando e está começando essa conscientização. São mais caprichosas. Caprichosas, né? Então, por exemplo, não matam a peça, como eles falam, né? Tem um cuidado maior. Então, é o que eu falo. Tem que abrir esses olhos para a política também. Precisa da força e da delicadeza, né? Exatamente. Então, a gente tem esse equilíbrio. E voltando, eu também tenho duas filhas, uma com 19 e a outra com 17. E na época da escolinha também eu tive esse problema. A minha filha fazia balé e, de repente, eu pedi para quem naquele dia foi buscá-la, né? Falei, e aí? Pegou as meninas? Peguei. Ela estava linda de judoca. Falei, judoca? Mas ela é do balé. Aí, você vê como são as coisas. Aí, falou assim, mas eu não comprei o uniforme de judoca. Como que ela está de judoca? Ninguém esse uniforme. Ela tinha pego da prima para poder fazer aquela aula. Mas vai machucar. Mas ela é frágil. Então, nós mesmos, né? Só nos culpados. É verdade. Aí, falando de pesquisa, segundo a pesquisa salarial da Cato, as diferenças salariais, elas podem chegar até 62% entre homens e mulheres. E das 28 áreas de atuação que foram pesquisadas, as mulheres só recebem mais em três delas. São elas aqui a academia e esporte, comunicação social e produção de eventos. É pouco ou ainda há uma desigualdade grande dentro dessa pesquisa? Não deveria haver desigualdade nenhuma entre profissões, onde você se executa a mesma coisa que um homem. Não deveria haver nenhuma. Eu vejo lá pela minha empresa, a minha empresa, os salários são idênticos conforme a função que está sendo exercida. É uma açougueira, é um açougueiro, eles vão ganhar idêntico. Mas em muitos locais ainda existe essa discriminação, onde vai se desenvolver o mesmo trabalho, mas por ser mulher, ela vai ganhar menos. Isso é muito injusto, mas acontece muito no Brasil. Interessante, você acredita que deve ter mais de 600 funcionários. E desses funcionários, desses 600, a maioria é mulher, não é isso? Sim, a maioria. Nós temos em torno de 15 a 20% a mais, metade, mais 15 a 20% de mulheres. As mulheres, elas são mais caprichosas, elas estão sempre com o uniforme bonitinho, elas são mais agradáveis ao público. Então, a gente tem no comércio, vocês podem observar que a maioria são mulheres. Alguns setores, não que a gente faça discriminação, mas é difícil achar pessoa na área. Por exemplo, uma açougueira, eu já tive, deve ter alguma na área, deve ter alguma na rede, mas assim, não é uma profissão muito comum, porque elas não têm esse interesse em aprender. Elas são mais balconistas. A balconista, para pesar um embutido, para pesar um frango, mas assim, na hora de, de fato, fazer o que o açougueiro faz, o que ele desenvolve, elas ficam meio retraídas. Então, a gente teve, tem e teve, mas assim, quantidade bem menor que o que costuma ter em relação a homens. É, eu acho importante, porque, e vindo assim que nem a Ozelia falou, né, na empresa dela, acima 15, né, a 20%, mais da metade. É importante que uma mulher acreditando em outra mulher, porque isso também, a gente fala muito do preconceito. Quando eu participo de algumas reuniões com as mulheres, o primeiro assunto que a gente aborda é esse. Porque nós falamos do preconceito, mas o preconceito vem também da própria mulher, que, de repente, por algum motivo, acaba não dando oportunidade para a outra. E a gente tem que olhar e se espelhar e falar, poxa, eu posso chegar ali onde ela chegou, eu posso ir além. Então, eu acho que precisa dessa união, né, eu acho que é importante. É isso aí. Eu costumo dizer que na próxima geração, eu quero ser mulher, porque eu sou um cara desastrado, tudo que eu faço é quebrando tudo, copo, onde eu passo, eu esbarro. E a mulher, ela tem um jeitinho todo delicado de ver as coisas, entendeu? E isso, para o homem, é a pior coisa que existe, principalmente para a gente que é desastrado, né? Mas tem o homem organizado. Já vai se preparando para enfrentar o preconceito. Ah, tá. Você estava falando, Vanessa, que é importante uma mulher, né, à frente, na diretoria de uma empresa, que representa, diretora de uma empresa, empregando mais de 600 funcionários. E eu tenho a honra de falar que no meu setor, eu só tenho mulheres. No setor da administração, eu só tenho mulheres. E no setor de compras, eu tenho somente três homens. Então, em torno dessas 50 pessoas da administração, nós temos, assim, uns cinco homens. Porque a mulher, ela é minuciosa, detalhista, ela enxerga na entrelinhas. Na entrelinhas. Quando você faz uma pergunta para uma subordinada, você fala assim, olha, você viu tal setor? Ela te traz detalhado. Você pergunta para um homem, estava bom. E só para finalizar, completar, porque já está na hora do comercial, daqui a pouquinho, né? Mas essa questão, eu sonho, porque assim, ó, das poucas mulheres que eu vi na política, infelizmente, eu não a vi contratando mulheres para ser um chefe de gabinete, uma chefe de gabinete. É importante, uma observação é importante. Para ser uma diretora. Então, tá aí o meu sonho. Acho que vai ser o primeiro gabinete, né? Com fé em Deus o dia que eu tiver, que a gente vai poder fazer esse trabalho. Porque é importante. Mulheres, acreditem em nós, né? Em vocês. É muito importante. Porque os homens, eles são fiéis, eles acreditam neles, né? Eles são unidos e nós temos que ser unidos também. Tá certo. Ó, o papo está delicioso. Mas vamos só para um breve intervalo comercial e a gente volta já já com essas duas maravilhosas companhias, Maria Osélia e Vanessa Bonfim. Tchau, 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 tchau. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% das informações que leem e 30% do que ouvem? Mas quando a mensagem é um vídeo, a retenção dessas informações é de 70%. Por este motivo, os vídeos são praticamente três vezes mais eficazes que as outras opções. E agora, com o serviço Divulgação Express do canal NBS, você poderá transmitir seus anúncios em vídeos de maneira mais ágil e eficiente. Além do seu anúncio estar sendo inserido nos conteúdos do canal NBS, você também poderá compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos e clientes. E o mais importante, poderá impulsioná-lo através dos canais do Google, como AdWords e Facebook, buscando o seu público-alvo e alcançando milhares de visualizações e cliques. Ligue 4518 1244 ou 94036 4050. Divulgação Express, canal NBS. Estamos de volta com o nosso Mesa Redonda através do canal NBS e o Tribuna Online ABC. E posso garantir que os nossos estúdios nunca estevem tão perfumados como no dia de hoje, com a presença de Maria Eusélia e também de Vanessa Bonfim, que nos presenteia hoje com a presença aqui nesse bate-papo super gostoso. E voltando ao nosso bate-papo aqui, tem mais pesquisas e mais informações com relação a mulher. Tem aqui, por exemplo, como forma de combater a desigualdade, a ONU Mulheres definiu no Dia Internacional da Mulher o tema As Mulheres no Mundo do Trabalho em Transformação por um Planeta 50-50 em 2030, com o objetivo de dar passos decisivos para a equidade de gênero. Será que o Brasil conseguirá conscientizar a sociedade para um desenvolvimento de um mundo sustentável que seja bom tanto para os homens quanto para as mulheres? O que vocês queriam a respeito disso? Bom, Rosélia, se me permite, foi até uma tese que eu defendi a questão, né, quando eu terminei o curso de Direito, eu conversei com o meu professor e nós estávamos falando sobre ações positivas, né, e vou voltar de novo na minha área que eu mais amo, que é a política, que é um poder que a gente tem de administrar tudo, né. E o que que acontece? Eu defendi a questão que muitas pessoas, elas falam que são 30% mulheres, né, num partido, 70% homens. Então sempre, acho que todo mundo já ouviu dizer, né, a gente precisa de mulher para estar aqui, mas sempre é para completar os 30%, e não é. Porque os 30%, na realidade, são um dos sexos, né. É uma sugestão. Uma sugestão. Então pode ser o quê? 70% mulheres e ou mulheres, e 30% os homens. Então, foi uma das questões que nós defendemos. Quando a gente fala que a ONU disse dos 50-50 para 2030, nós estamos falando aí só de 13 anos, né, Zé Lian? Só 13 anos? Só sabe por quê? Só eu vou dizer por quê. Porque há 12 anos nós estávamos falando sobre isso, né, e eu apenas com 14, aí depois com 20 e poucos anos, 26 anos, nós discutindo há 10 anos sobre essa questão e a gente não conseguiu chegar a 1% em algumas coisas, por exemplo, nessa questão da política, da Câmara, não temos uma. Então não chegamos a 1% lá. Na questão que você disse da metalúrgica, são 5%. Então nós estamos falando de 13 anos, e eu acredito que infelizmente, né, você concorda comigo, Zé Lian? Eu acho que isso aí não tem condições. Infelizmente, é cultura que a gente precisa conscientizar, quebrar os preconceitos, educação. Então, assim, é importante de mais um canal, hoje a internet nos dar isso, porque todos podem debater esse assunto. Então muitos jovens que estão assistindo, muitos idosos, muitas mulheres, muitos homens, podem parar e refletir. Porque quando todos se unem, a gente tem um poder imenso nas mãos. Então se nós estivermos conscientes, aí a gente pode sim acelerar, né, mas eu acredito assim, que em 13 anos, né, é sonhar. Porque a gente podia falar como outras pessoas que tiveram há 70 anos, há 50 anos, e que infelizmente ainda não aconteceu. Então depende de nós também. Não adianta vir uma pesquisa, um estudo maravilhoso, que pessoas, que o meu avô, por exemplo, que chegou aqui na Segunda Guerra Mundial, veio da Itália com a minha avó, então estava na época da metalúrgica, lutou, construiu, fez tudo. Tem que ter continuidade, né, mas a gente precisa ter essa quebra de preconceito, que a Eusélia falou, essa educação, essa conscientização. Se não tiver isso, infelizmente, os nossos filhos ainda não irão ver esse 50% e 50% aí do equilíbrio que tanto a ONU deseja e nós também. Tem um fator que é a realidade, na realidade não é isso. Na realidade não é isso, isso. A prática, sim, é bem diferente, mas a gente está lutando. Eu acho que quando a gente encontra, como a Eusélia disse, que quando ela dava aulas, então ela olhar e falar assim, bom, poderia surgir aqui, né, uma pessoa que gostasse de política, de lutar pelos seus direitos, mas também cumprindo os seus deveres, porque é muito importante, a gente tem que cumprir os nossos deveres também, as nossas obrigações, e o que acontece? Quando a gente tem essa quebra de preconceito e tem esse espaço para falar disso, eu acho que as pessoas começam a refletir em casa, né? Verdade. Esse prazo que a ONU sugere, impossível, porque tem que quebrar muitos preconceitos, tem que envolver educação, tem que envolver quebra de preconceito dentro dos lares, dentro da própria família, para que comece, e tudo tem um tempo, tem um tempo que pode ser acelerado, mas não é sempre que ocorre. Então, é impossível esse prazo. 2030. É com tristeza que a gente... É com tristeza, sim. É com tristeza. Porque é ilusório, né, é não trabalhar com a realidade. Isso. Agora, quando a gente trabalha com a realidade mesmo, e consegue trazer, como a Zélia disse aqui, a família, e nós vamos construindo a base. É como você construir uma casa. Se você não tiver o alicerce, ela vai desmoronar. Então, a gente precisa, né, construir, educando, resgatando os valores, né, que nossos avós, nossos pais tinham. Eu tenho aquela mania lá atrás, né, de você dar benção pro pai, benção pra mãe, desculpa, e fala, e tem todo um respeito. A minha filha fala, mamãe, eu te amo. E nós estávamos passeando, e uma moça disse, nossa, que linda, ela fala, eu te amo. Mas isso é o natural, né, porque é o amor. Então, a gente tem que começar a trazer um pouquinho mais de amor, um pouquinho, a educação, que é algo que ninguém rouba da gente. A educação é uma das armas mais poderosas, né, da paz que nós temos. Então, a educação, eu acho que é tudo. E a gente precisa, pra chegar em 2030, uma força tarefa aí muito grande, mas com fé em Deus, vamos sair. Vamos conseguir, né? Isso é verdade. Inclusive, ontem, nós estávamos sendo homenageadas lá na Câmara. E fiquei muito honrada por isso, por estar fazendo parte lá de um grupo. Mas, assim, o pessoal falando, até de uma forma até agressiva, pelas atitudes dos homens em relação às mulheres. Mas, veja bem, ali tinham muitos homens que estavam nos homenageando. Filhos de pessoas que criaram bem esses homens. Eu citei até a minha mãe, que estava presente, e meus dois irmãos. Porque a minha mãe criou os dois meninos respeitando as mulheres. E eu respeitando os homens. Então, quando a pessoa, em casa, faz o seu melhor, faz com amor, ela consegue quebrar todos os tabus sem prejudicar ninguém. E conquistando esses espaços, né? Então, é uma coisa, assim, que fica evidente. Que se não começar pelo... O resgate dos valores da base. Pela base, como a Vanessa bem colocou, a gente não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. Porque existe um prazo, existe uma forma de chegar, tem que ver esse tempo para chegar. Então, tem que começar logo e começar em casa. Planejamento e execução, né? Precisa. Ô Zéra, quando nós estávamos preparando a pauta, que nós estávamos... Ah, vamos convidar a Zéra, a Valência, né? Nós elaboramos uma pergunta que, de certa forma, ficou um tanto curiosa para a gente, né? Você que é do ramo comerciário no setor alimentício, qual que é a dificuldade em contratar uma nova colaboradora? O que mais dificulta? É a falta de experiência, mão de obra não qualificada? E, na sua opinião, o que pode ser feito, tendo em vista que a nossa cidade ainda é considerada uma cidade dormitória? Na verdade, hoje eu não entendo que Mauá seja uma cidade dormitória. Eu creio que, pelo polo do Sertãozinho, muitas pessoas estão trabalhando aqui na cidade nesse momento. Já podemos desconsiderar já. Já podemos desconsiderar esse comentário. Muita gente está trabalhando em Mauá, né? Mas é que nós temos uma densidade demográfica muito grande. Então, para absorver toda essa mão de obra, é lógico, eles acabam migrando para outros municípios, né? No meu meio, que a gente trabalha com varejo de alimentação, a gente não faz questão da experiência. Mesmo porque a gente tem toda uma equipe para treinamento, para inclusão desse funcionário. A gente dá esse treinamento, como lidar com as pessoas, como ser educado com as pessoas, o que essa pessoa vai fazer. Então, nós não exigimos experiência para alguns setores. Nós gostamos de dar o treinamento porque fica uma coisa, assim, bem nossa. Uma identidade, né? Uma identidade, né? Lourencine. E, assim, o despreparo, o despreparo hoje é a nível de Brasil. A pessoa vem da escola com muita dificuldade em matemática, com muita dificuldade em se expressar, muita dificuldade em interpretar. Então, às vezes, você passa um comunicado e a pessoa não consegue interpretar o que a empresa quer falar com aquilo. Então, você tem que chamar a pessoa, explicar, chamar grupos, explicar. Mas, a gente não tem muita dificuldade porque a gente tem essa boa vontade de ensinar. Então, nós temos, assim, a gente não tem, não discrimina quanto ao sexo. A gente tem mais mulheres que homens na empresa. O meu setor, como eu já comentei, só somos mulheres. E, assim, fico feliz por isso e eu não tenho grandes problemas pela quantidade de funcionários. Nós podemos dizer que nós não temos problemas. E aproveitando também o que a Ozelia acabou de falar, eu estava lendo nas redes sociais, né? Que é esse canal tão importante. E eu fiquei feliz, parabéns, porque eu vi uma postagem da Ozelia dizendo que o supermercado, né? A Lourencine estava contratando pessoas portadoras de deficiência. Então, quebrando preconceitos, né? Dando oportunidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. E também quando ela fala que não necessariamente você precisa ter uma experiência. Porque eles estão dispostos a ensinar, a moldar, porque vai ter a identidade dela. E isso é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa vem no mercado de trabalho um engessado. E, às vezes, acaba perdendo o emprego porque não agradou. Mas ela não teve a oportunidade de mostrar o trabalho e de estar ali para que a pessoa moldasse ela. Então, eu coloco aqui primeiro, eu quero parabenizar. Olha só, ela valoriza a mulher. Nos dá uma alegria até de compartilhar uma notícia como essa, né? Eu fico feliz de verdade, porque, assim, valoriza a mulher, né? As pessoas que mais precisam, porque nessa desigualdade social, a inclusão é muito importante. É uma das minhas bandeiras que eu mais fico ali lutando para que aconteça, né? Essa igualdade que a gente acabou de falar até da questão do assunto aí da ONU. Então, parabéns de verdade. Obrigada. Nós temos, assim, muito desejo de receber esses deficientes na nossa empresa, mas temos alguns problemas com o transporte dessas pessoas que, às vezes, precisam de um transporte diferenciado. E aqui, Mauá, o público ainda não está preparado para essa demanda, né? Então, nós temos esse problema. Espero que venha mudar para dar essa oportunidade para esse pessoal. E outra coisa também em relação aos clientes. Tem clientes que têm alguma pessoa portadora de deficiência em casa, ela entende quando ela vai num comércio e vê que a pessoa é um pouquinho mais devagar para embalar uma despesa, que tem um pouquinho mais de dificuldade no atendimento, né? Conforme o setor que essa pessoa vai ser colocada. Então, tem pessoas que reagem, assim, super bem. Mas tem pessoas que, às vezes, não têm muita paciência com essa pessoa. Então, a gente faz um apelo a toda a sociedade para que dê oportunidade de inclusão para essas pessoas, para que tenha um pouquinho de paciência. A gente vai naquela questão, né? Da educação familiar. A gente precisa educar desde os nossos filhos a esperar, a respeitar. Exatamente. Porque tem essas diferenças que precisam ser respeitadas. Então, é verdade. A gente precisa fazer esse apelo mesmo. Apelo, né? Para que possa funcionar. Eu admiro. Quando eu olho, assim, trabalhando, às vezes eu até paro. Porque eu admiro. E eu admiro mais ainda uma empresa que faz esse trabalho. Eu, no meu período na direção da APAI, eu fiquei muito feliz que eles chegaram a me convidar para estar presidente nessa gestão da APAI, aqui de Mauá. Mas eu fiquei preocupada de não fazer bem feito, porque eu já estou com o presidente no Rótari, 8 de dezembro. Já tenho meus afazeres, tenho filhas. Então, eu não gosto de assumir compromisso e não fazer bem feito. Mas o espaço que eu tenho, eu sempre vou visitar a nossa APAI aqui de Mauá, que precisa tanto de todos, né? Então, está aí o convite. Quem quiser fazer uma visita, todas as primeiras terças-feiras do mês, às 8 da manhã, eu costumo estar lá para fazer uma visita, para ver as crianças. Então, está aí o convite. Terça-feira, vamos lá. Terça-feira, toda primeira terça-feira do mês. Nós temos lá a Joana, que nos recebe muito bem. As crianças são maravilhosas, uma educação muito boa. Aliás, nós fomos, numa das reuniões da APAI, né? Aliás, estamos devendo para a APAI uma matéria externa, né? Vamos lá em Armin. Exatamente para fazer uma cobertura. Fomos lá, conhecemos todo o trabalho, né? E ainda o canal AMBS está aqui se justificando, mas estamos devendo uma matéria externa. Não interna, não é estúdio, né? Mais externa para mostrar esse trabalho tão dedicado que as pessoas conduzem com relação a isso. E é muito importante esse trabalho, porque eu estava conversando com algumas mães, inclusive, e elas estavam comentando porque as crianças vão se desenvolvendo de uma tal forma e quando chega na cidade para trabalhar, elas estão muito mais preparadas. Precisa desse auxílio, é tão importante, né? Esse trabalho, então... E aproveitando o gancho, se puder, né? Pode, pode ter. É, no dia 26 agora, nós estaremos fazendo um bingo, 8 de dezembro, que é o clube onde eu estou presidente, nós estaremos fazendo um bingo em prol da APAI, na Associação dos Aposentados aqui de Mauá, que fica na Dom José Gaspar, em frente ao dia, né? Nós estaremos lá no domingo, a partir das 13 horas, e com vários prêmios doados aí por muitos patrocinadores, e conto com a presença de todos. Então, vamos colocar no Caracteres aqui embaixo, exatamente para que você não perca e faça parte dessa festa, né? 26 de março, né? 26 de março, no domingo. Meninas, vocês viajam bastante, não? Um pouco. Não tanto quanto eu gostaria. Eu viajava mais, agora eu dei uma paradinha. É, mas tem pesquisa que diz que mulher viaja bastante. E a gente confere daqui a pouquinho, através de uma pesquisa, e vocês vão confirmar para ver se é verdade, se essa pesquisa é real, né? Mas, depois dos nossos comerciais, aguardem. E a gente confere daqui a pouco, né? Você sabia que as pessoas se lembram de 20% das informações que leem e 30% do que ouvem? Mas, quando a mensagem é um vídeo, a retenção dessas informações é de 70%. Por esse motivo, os vídeos são praticamente três vezes mais eficazes que as outras opções. E agora, com o serviço de divulgação express do canal NBS, você poderá transmitir seus anúncios em vídeos de maneira mais ágil e eficiente. Além do seu anúncio estar sendo inserido nos conteúdos do canal NBS, você também poderá compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos e clientes. E o mais importante, poderá impulsioná-lo através dos canais do Google, como AdWords e Facebook, buscando o seu público-alvo e alcançando milhares de visualizações e cliques. Ligue 4518 1244 ou 94036 4050. Divulgação Express, canal NBS. Muito bem, estamos de volta com o Mesa Redonda, aqui no canal NBS Tribuna Online ABC, nessa companhia agradável de Maria Ozélia e Vanessa Bonfim. Estúdio aqui, perfumado, estou me sentindo. Meninas, nós estamos falando de Mês das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, sobre toda essa desigualdade. Vamos falar um pouco sobre Lei da Maria da Penha. Essa lei que estabelece que a violência doméstica, física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral é crime e prevê que a Justiça conceda medidas para garantir a proteção das vítimas em 48 horas após notificação, o que em muitos casos não acontece. Uma pesquisa no Data Folha apontou que mais de 500 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. E de toda pesquisa, 61% dos agressores são conhecidos, apontou a pesquisa. 19% é o próprio cônjuge, companheiro ou namorado. 16% é o seu ex, né? E o índice mais alto de agressão está entre as mais jovens com 70%. Meninas, falta mais delegacia das mulheres, programa de amparo e proteção às mulheres. Mas, na opinião de vocês, por que razão toda essa pesquisa num número tão alto assim? Em primeiro lugar, eu volto a falar da educação. Sim. A educação em casa, a respeitar ambos os sexos. Desde criança. Desde criança, ter o seu momento para falar, como disse bem a Vanessa, aguardar. O problema é a educação. E essa violência, ela chega nessa violência por quê? Porque a maior parte das mulheres, no meu entendimento, elas têm vergonha de falar que aconteceu alguma agressão, quer seja física, quer seja psicológica. Ela tem vergonha. Então, quando chega a levar para uma delegacia, já existe... É um extremo, né? É um extremo. Já existe, assim, uma coisa gravíssima. Então, o que acontece? No meio dessa meninada hoje, nesses bailes funk, é uma coisa horrorosa. Eu nunca participei, não sei, mas ouço falar, acompanho pelos meios aí de comunicação. O que acontece? Então, empurram, falam, fazem uma discriminação no meio ali de todo mundo. É a agressão psicológica que dizem, né? Então, existe. E ela, por vezes, não denuncia, tem vergonha, ou deixa para lá, ou está comum, ou tem medo. Se isso chegar no meu pai, se isso chegar na minha mãe, se isso chegar na mídia, muitas... Acontece de não chegar a tempo para que possa ser protegida. Ou muitas vezes também, Zélia, você falando essa questão, também tem a questão dos filhos, né? Às vezes, assim, quando eu falo medo, elas acabam aceitando, aceitando, aceitando... Sabe, manter uma família que realmente não é, não tem mais aquela família. Você falar no caso que já tem uma companheira, mora junto, né? Isso, já tem isso. Exatamente. Fica com medo, né? Fica com medo, às vezes é dependente financeiramente. Às vezes, tem lá um compromisso com a família, que quando assumiu o relacionamento, o pai e a mãe falam, olha, não é para você. Você vai, eu não quero escutar a conversa. Não é verdade? Não é bem por aí? Aí a pessoa fica coagida, ela passa o perrengue ali, mas quietinha, quietinha. O maior calor, ela está de manga comprida, de calça comprida, para esconder os hematomas. Então, a mãe vai visitar, ela, nossa, mas está tão frio. E aí, quando já sai, como a Zélia já diz, já está no extremo. Já está no extremo. Então, às vezes, não é que falhou a delegacia, que tem poucas delegacias, ou que falhou a parte da, como é que se diz, da segurança, né? Não é que falhou, é que no momento em que chegou até eles, foi tarde demais. Então, isso é preocupante, isso é preocupante. Tem que ser orientada essas meninas. Eu, às vezes, tenho vontade de voltar para a sala de aula, porque a gente tinha, eu sempre fui, assim, muito amiga dos meus alunos, né? E a gente sempre tinha uma oportunidade, um momento ali comum, que a gente se conversava. E hoje é muito necessário isso daí, para que não tenha medo de levar o conhecimento de qualquer pessoa, quer seja na família, quer seja na delegacia, que não tenha medo de se expor. Quando você fala assim, né, que até você tem vontade de voltar às aulas, né? Para conversar sobre isso. Mas hoje, infelizmente, né, é por isso que eu falo que é importante a mulher na política. Porque, infelizmente, hoje, eu encontro professores que estão decepcionados, porque as aulas não são como eram antigamente. Quando eu chegava, eu ouvia que a professora era a nossa amiga, que nós chegávamos lá e nós tínhamos o respeito, mesmo ou até mais, com os nossos pais, com os nossos professores. Infelizmente, eu encontro professores chorando, professores que alunos soltaram bombas na escola, que meninas e meninos agrediram, que estão fazendo coisas erradas dentro das escolas. Por quê? Porque não tem uma fiscalização, porque está perdendo o controle. Então, como a Zélia bem disse, nós falamos aqui desde o início, a educação é a base de tudo. Quando você cria com respeito, quando você cria com educação, esses índices, eles iriam diminuir. Agora, é claro que nesta parte de delegacia, de pessoas preparadas, infelizmente, nós não temos tantas pessoas preparadas para quando algumas, que são a minoria, que chegam no começo, mas muitas pessoas olham e falam assim, a justiça, ela é amorosa demais, né? Então, muitas vezes, ah, vai passando, vai passando, de repente, a pessoa já morreu, como a gente vê, pais com filhos que mataram o filho para atingir a esposa, ou ao contrário. Então, é uma agressão muito forte. Então, a justiça precisa ser mais séria, e sim, né? Precisamos, sim, ter pessoas mais preparadas nessa linha de frente para falar com essa mulher, porque como nós falamos aqui, ela tem medo, ela não fala com a mãe e com o pai. Muitas jovens, nós estávamos conversando com uma jovem essa semana, e ela falou assim, eu fui casada. Eu falei, nossa, mas tão novinha. Ela falou, mas agora eu estou morando com os meus pais, porque eu tive coragem de falar que ele estava me batendo. Escondeu por muito tempo. E ela escondeu por muito tempo. E, graças a Deus, porque ela quase morreu, não aconteceu. Mas quantas que nós não sabemos que não tem essa coragem. A gente está falando de mulheres, então, eu não posso deixar de falar a respeito das nossas penitenciárias. As penitenciárias de homens, todos os domingos você vê fila. A mãe, a irmã, a esposa, a namorada, elas estão lá. Fieis. Fieis. Se você vai numa penitenciária feminina, você não vê ninguém lá para visitar ninguém. Verdade. Existe uma discriminação medonha. Não tudo. Então, eu fiquei me questionando outro dia. Eu falei assim, será que elas estão lá porque tem medo que um dia ele vai sair e vai falar, você não esteve presente lá, você não foi me ver? Ou será que porque o homem é tão dependente da mulher, da mãe, da namorada, da esposa, e ele precisa, e elas precisam ir lá para estar dando esse apoio nesse momento difícil? Mas e as mulheres? As mulheres, elas não têm visita. Muito raro. Muito raro. Quando vai, de repente, vai uma filha adolescente falar algum desaforo, um filho adolescente falar algum desaforo, para nunca mais voltar. Então, nós ganhamos muita coisa ao longo desses anos. Direito ao voto, ao direito de escolher se vamos casar ou se não, o direito de ir para a escola, o direito, muitos direitos. Mas ainda dizer que a gente não tem o que conquistar, é mentira. Porque nós temos muito, né? Nesse caso, em especial, com relação à violência, vocês acham que, primeiramente, deve-se procurar alguém da família a qual se confia ou vai direto em um órgão que possa lhe dar um amparo de proteção? Eu sempre, assim, aconteceram alguns casos, né? Pessoas ou próximo, ou bairro, geralmente uma amiga, porque é aquilo que nós falamos ali dos valores, né? Geralmente, o pessoal, antigamente, sentia uma amizade mais forte. Mas eu sempre bato naquela tecla da mãe, eu acho que a primeira. Família. A família, sim. Eu também entendo que tem que ter alguém da família. Tem que ter. Por quê? Uma pessoa. Você chega numa delegacia da mulher, sozinha. É. Vulnerável. Sim. Você não sabe o que você vai encontrar ali. De repente, debocham de você. Aí, você vai desistir dentro de você. Eles não tratam você como um ser humano que está ali precisando de alguém para proteger. Eles já pré-julgam, né? Por que que você está ali? Então, tem pessoas que disseram que foram bem tratadas, foram bem recebidas, foram... Sim, porque são. Então, acho que assim, é como... Desculpa, então, o Pê, mas é como todo local de trabalho, né? Tem pessoas que vão te atender bem e tem pessoas que não. Depende. Por isso que eu falo que eu acho que você tem que fazer aquilo que você ama. Quando você faz aquilo que você ama, você não trabalha nenhum dia. Você está ali por prazer mesmo. Então, você faz com carinho. Então, nós sabemos que tem bons profissionais nessa área, sim, que vão receber, que vão orientar as mulheres e cada vez está aprimorando esses profissionais. Mas falar que nós estamos, né, perfeitos, não estamos. Porque estão aí os índices, os resultados de quantas... As pesquisas mostram. As pesquisas mostram, né, mais de 500 mulheres são vítimas de agressão. Então, assim, nós estamos vendo aqui na pesquisa. Agora, eu acredito, sim, que a primeira pessoa tem que ser alguém da família ou a sua mãe. Porque é a pessoa ali que vai te abraçar. E aí, depois, você vai e procura, né... Aí, depois, a família até vai acompanhar ela nessa situação mais difícil. E não tenha medo, né, porque é aquela questão... Que é a questão que, às vezes, não procura a família com medo. É medo, vergonha... Mas eu falo assim, é... Eu sou pai e mãe, não abandona. Ou o pai ou a mãe, enfim, não abandona. Mas o maior amparo é a família, porque com a família você tem mais estrutura pra poder chegar e cobrar aí a... Vergonha é continuar apanhando. Vergonha é continuar os seus filhos vendo, né... Crescendo, olhando isso e crescendo até revoltado. Porque, assim, meus pais não se respeitam ou meu pai bate na minha mãe. Então, isso é vergonha, né... Agora, você procurar ajuda com quem te ama, isso não é vergonha, né... Isso é você ser forte ali e realmente aí você lutar por você, pelos seus filhos, pela sua família. Então, eu defendo essa questão, primeiro, familiar, sim. Maravilha. Bom, eu quero falar agora de coisa boa. Eu estava falando no início desse bloco com relação à viagem, né... Vocês viajam bastante, Ana? Bom, eu viajava muito, né... Eu viajava muito antes da Valentina. Eu viajava bastante, assim, trabalhava muito, assim, durante a semana. Mas chegava o final de semana, eu sempre viajava. Mas essa parte eu vou deixar pra Zélia falar primeiro. Porque nós estávamos no bastidor aqui, né... Não que eu viaje, né... Não que eu viaje, mas assim... Por conta do comércio, o comércio é o tipo de porta que está aberta de domingo a domingo. Então, a gente não viaja muito. Viajamos poucos, a gente tem que viajar hora um, hora outro, não dá pra sair todo mundo junto, né... É uma coisa mais complicada. Mas, eu estava presidente do Rotary e nunca imaginei de me separar da minha filha aos 17 anos. E, numa oportunidade, ela falou... Mãe, vai ter um intercâmbio e eu gostaria de fazer a prova. A prova foi em Santos. Ah, eu não dei muita confiança. Falei, vai fazer a prova, não vai passar, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque era pra ficar um ano fora. Nossa, um ano fora. Um ano, 17 anos. 16 para 17 anos. Aí eu falei, bom, deixa ela fazer a prova, né... Tudo bem, eu levei pra Santos e tal. A hora que me chega o resultado, ela passou em primeiro lugar. Pelo Rotary, pra ser intercambista do Rotary. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora, mãe, eu tenho que escolher qualquer país da Europa, da América Central, da América do Norte, eu tenho que escolher qualquer país pra eu ficar um ano. Falei, meu Deus. Eu nunca imaginei separar da minha filha nem um dia. É, verdade. E aí, foi uma mudança de valores. Sim. Aquela coisa que a gente, às vezes, tem que desapegar um pouquinho, deixar ela... Bom, enfim, ela ficou um ano na Dinamarca, voltou uma pessoa experiente. A minha sobrinha ficou um ano no México. Estão com 19 e 20 anos, né? A minha sobrinha foi pra Europa sozinha esse ano. Ficou 20 dias na Europa, sozinha, de mochila nas costas. Então, a liberdade que essas mulheres... Mulheres, viu? Mulheres. Lá em casa eu tenho duas meninas, meu irmão a Ingrid, né? Então, o que acontece? Independência. A independência, anos atrás, eu nem sonharia numa ideia dessa, né? Por isso que os valores mudam, né? Então, bate com a pesquisa que nós temos aqui. Tem uma pesquisa realizada pela RBMB Internacional que revelou que as mulheres estão em segundo lugar no ranking de compra de passagens para viajar sozinhas. É verdade. 55%. E o Brasil, com as brasileiras, estão em segundo lugar nesse topo, perdendo só pras japonesas. E ainda que, 14% das mulheres, elas pretendem se programar para os próximos 6 meses para viajarem sozinhas. Então, vocês concordam nisso? É, porque eu acho que a gente tem essa... Estou fornecendo, é um monte de meninos viajando sozinhas. Não, e é verdade, porque a gente acaba tendo, eu acho que essa independência... Uma vez eu fui viajar e o pessoal falou, mas você vai sozinha? Vou! E é gostoso, e a gente consegue fazer novos amigos. A gente tem essa facilidade, eu acredito. Então, eu sempre gostei, hoje, claro, eu viajo com a minha filha, né, quando é possível, né, mas é muito bom você viajar e... Aproveita, porque a partir de uma certa idade, elas não querem mais ir para a gente. É, eu vou aproveitar bastante, porque é ela que me chama. Mas eu acho que é importante sim, e eu gosto muito, sabe? E eu, aproveitando, gostaria de registrar aqui que esse programa do Rotary de Intercâmbio é um projeto que eu classifico como mais ousado, porque eu receber uma criança de 16, 17 anos na minha casa, para que ela vá ficar um ano, e a minha filha ficar do outro lado do oceano um ano, na casa também de companheiros rotarianos, é um projeto muito ousado. Mas as experiências são maravilhosas, tanto para o adolescente, como nós que recebemos. Então, fica aí o convite também a todos os ouvintes, para que quem tem filho na idade de 15, 16, 17 anos, que tem interesse em estudar fora, procure o Rotary, procura um clube do Rotary. O nosso, 8 de dezembro, se reúne todas as terças-feiras, no restaurante do Gordo, na rua Taumandaré, Almirante Taumandaré 300, aqui em Mauá, às 8 da noite. E a gente pode dar todas as informações para que vocês possam também estar dando essa oportunidade para os filhos de vocês. E é importante, porque muitas jovens, né, eu estava conversando com a Vitória, a Nicole e a Beatriz, estavam comentando a Giovana, e elas falando, né, para as mães, num evento, num churrasco que teve aí, ah, eu quero fazer intercâmbio, meu Deus, é a palavra mágica. Aí umas deixam, outras não, porque tem aquelas mais protetoras, né, aquelas que não querem soltar, né. É isso. E é importante essa informação que a Osélia está passando, porque vão ficar em casa... Muitas jovens de Mauá perguntam sobre isso, do Osélia, é importante. Então, e nós temos aqui em Mauá três clubes de Rotary, a gente tem condições de dar todas essas respostas, para quem quiser maiores informações, nos procure, vai ser um prazer orientá-los, principalmente, a divulgação pode ser feita, inclusive, com a minha filha, minha sobrinha, que aprenderam novas línguas, novas culturas, e conheceram boa parte do mundo. Hoje, viajando sozinha, né, a seriedade que tem o Rotary. O Rotary é uma entidade muito séria, e para vocês terem uma ideia, na ONU, as únicas entidades que não são Estado e que estão na ONU, é a Cruz Vermelha e o Rotary, que tem uma cadeira. Então, é uma entidade muito séria. Então, quem quiser fazer parte desses grupos, venha nos conhecer, venha tirar suas dúvidas, vai ser um maior prazer. Olha, eu estou muito feliz em participar desse programa, porque se você olha... Eu estou adorando, porque eu estou olhando as dúvidas aqui, é tão descontraído, entendeu? E o papo é tão gostoso que elas conduzem de uma maneira totalmente especial. E perde um comercial daqui a pouquinho, mas você sabe por quê? Porque eu olho assim, e é isso que falta e que a gente precisa passar para as mulheres amigas, né? Essas mulheres parceiras, a gente precisa passar... Porque olhando a Auzélia falar, eu admiro de verdade, porque eu olho e falo assim, nossa, sabe? É uma guerreira, né? É um exemplo, né? Que dedica ao lado social, com tantas tarefas que ela tem, com tanto compromisso, né? Eu falo isso porque eu comecei pequenininha, assim, nessa parte social, com os meus pais. Então, meu pai é cabeleireiro e ele dava curso para algumas pessoas. Hoje eu encontro várias pessoas na cidade de Mauá que tem um salão dentro da sua casa, várias mulheres, ou que montou o seu próprio salão mesmo. E por causa disso, de um trabalho social que alguém dedicou um pouquinho do seu tempo para que o próximo consiga se capacitar, se orientar, se encaminhar para a área de trabalho. E quando você faz isso, você não está fazendo só para você. Aliás, você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para você também, para um todo. Porque quando você melhora essa questão, preparando esse jovem, essa base que a gente falou da educação, que está tão escassa, né? Em nosso país, você prepara pessoas melhores. Então, eles têm um caminho para escolher do bem, né? Tem alguém mostrando. E, infelizmente, hoje isso é muito raro. Nem todos têm esse acesso, mas é uma abertura. Então, eu fico feliz porque são instrumentos que nem o Rotary, né? Tem um instituto que o meu pai preside, que é o Instituto Vida, e que a gente faz um trabalho há mais de 10 anos, ele muito mais, né? Eu há 10 anos. E a importância de que a gente trabalha desde a criança, do jovem, até a terceira idade. Porque também tem muitos em casa que se aposentaram e querem trabalhar. E querem trocar informações, experiências. Então, a gente faz essas conversas com jovens e as pessoas da terceira idade também. E aí, eu comecei com 14 anos. Hoje eu tenho 36. Então, às vezes eu olho aquelas adolescentes que foram minhas primeiras alunas. Ela continua com aquela carinha. Ah, é, é. Obrigada, papai. Não, e às vezes eu olho aquela adolescente que, hoje, ela está fazendo faculdade. E eu olho que é a mesma... E eu fico, nossa, que bom. Aí ela fala, eu me inspirei, porque você disse que você não tinha... Na época, não tinha condições mesmo, né? Quatro filhos. Então, nós não tínhamos condições nenhuma. Minha primeira faculdade, eu falei, pai, deixa que eu vou atrás. Então, você vender seu vale-refeição, sabe? Você trabalhar de sábado e domingo no telemarketing para complementar a sua faculdade. E aí, depois, sempre eu falei, bom, meu irmão brinca comigo, o Kiko, né? O mais novo. Ele fala assim, ela passou mais da metade da vida dela estudando. Mas eu falo que é algo que ninguém me rouba, isso. Ninguém tira de mim. E quando você coloca isso para outras pessoas, essas oportunidades, você consegue colocar cidadãos melhores nas ruas. Então, parabéns. Aí, eu olhando para ela, como essa jovem que me encontrou esses dias, que está trabalhando e falou, eu estou feliz porque eu consegui, através de um curso de três meses, um emprego, né? Numa empresa, no sertãozinho. E aí, olhando para ela, eu também olho e falo, poxa, que legal, né? Então, eu acho que é isso. As mulheres precisam olhar outras mulheres e se identificar e falar, quero cada vez mais aumentar esse trabalho. Nossa, que palavra linda. As mulheres precisam olhar para as outras mulheres e colocar em uma autoestima. É dar as mãos mesmo, sabe? Vamos juntas. Eu acho que elas são tão unidas. É um poder fora do normal, porque elas conduzem a casa. Elas fazem uma administração do lar fora do normal, com, às vezes, nem um salário mínimo, às vezes, menos que isso. Mas elas conseguem cuidar ali, colocando alimento na casa, segurança, amor, carinho, proteção. Então, você imagina que nós não conseguiríamos fazer todas unidas. Então, eu luto mesmo por isso. E olhando a Rosélia, eu já admirava ela demais, né? Obrigada. E hoje, de verdade, estou muito feliz. Obrigada. E como nós, homens, aprendemos com as mulheres, né? Gente, olha, o papo está super agradável. Mas nós vamos agora para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com as considerações finais, beleza? Tchau, 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 tchau. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% das informações que leem e 30% do que ouvem? Mas quando a mensagem é um vídeo, a retenção dessas informações é de 70%. E agora, com o serviço Divulgação Express do canal NBS, você poderá transmitir seus anúncios em vídeos de maneira mais ágil e eficiente. Além do seu anúncio estar sendo inserido nos conteúdos do canal NBS, você também poderá compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos e clientes. E o mais importante, poderá impulsioná-lo através dos canais do Google, como AdWords e Facebook, buscando o seu público-alvo e alcançando milhares de visualizações e cliques. Ligue 4518 1244 ou 94036 4050. Divulgação Express, canal NBS. Estamos de volta no nosso Mesa Redonda. Gilberto, não pode estender mais, não? Ah, que tempo, Gilberto. Eu vou não. Estamos quase chegando às considerações finais, mas antes de chegar às considerações finais, é bom lembrar que essa semana, semana passada, na verdade, nós recebemos a carreta da mamografia, até para comemorar aí o Dia Internacional da Mulher. Na verdade, eu costumo dizer que o Dia da Mulher é todos os dias. A gente se comemora no mês de março, mas a gente tem que comemorar todos os dias. E eu acho que foi muito importante essa chegada da carreta da mamografia, que realizou média aí de 3 mil exames, né? A Mauá existe uma fila muito grande com relação à falta de exames de mamografia. E a gente sabe também que agora a Santa Casa, ela vai poder também, até para tentar zerar essa fila de espera, vai poder realizar média de 20 exames semanais, né? Para que a gente possa tentar zerar. E outras conquistas também, essa, nós estávamos falando de emprego, né? De oportunidade de emprego. Cursos, né? Está chegando em Mauá também aquela carreta via rápida emprego. Acho que a prefeitura fez uma parceria com o governo. E essa carreta, ela vai estar instalada lá na Praça 22 de Novembro, até para oferecer cursos profissionalizantes para as mulheres que queiram se profissionalizar nessa área de maquiagem, cabeleireio, manicure, pedicure. E eu acho que isso é importante para a mulher. Então, a cidade de Mauá, de certa forma, tem realizado diversas atividades que incentivam, que realmente dá à mulher motivos, né? Para que ela possa realmente buscar ainda mais a sua autoestima. Não é isso, Vanessa? Eu fico muito feliz, né? Essa questão, por exemplo, que você falou, da parte da saúde, porque a prevenção, né, Zélia? Para a mulher, não só para a mulher, para o homem também, porque agora também a gente está vendo que aumentou, né? Quebrou aquele preconceito também, porque tem a questão que o homem tinha o preconceito. Então, a mulher, essa questão da carreta vindo para cá, parabéns também, né? A prefeitura, o prefeito, a Átila, o governo do estado, a carreta vindo para cá, você prevenindo, é tão importante porque você consegue, quantas vidas, né? Você consegue salvar. Então, é muito importante. E a questão dos cursos que você falou, é mais uma conquista para a cidade. Então, a gente defende muito essa questão da mulher empreendedora, né? Isso a gente está vendo também o prefeito falar em vários lugares. E você dá a oportunidade de que a pessoa possa aprender, aquilo que a gente está falando desde o início, que a pessoa possa aprender, que a pessoa possa se capacitar, que ela possa ter a sua independência financeira, contribuir dentro da sua casa, tanto o homem quanto a mulher. Então, acho que é importante essas ações dentro da cidade, né? Todo mundo ganha com isso. Então, parabéns. E que esse trabalho continue aí junto ao prefeito também da nossa cidade. Um ótimo, um grande abraço também. Eu quero aproveitar e dizer que quem estiver acompanhando essa nossa matéria vai poder encontrar, né? Abaixo aqui da matéria, os telefones úteis com relação à polícia, jurídico, o organismo governamental de política para as mulheres, na saúde, enfim, telefone do CREAS, todas as informações com relação aos telefones de denúncias que a mulher pode ter. Eu acho importante que você pegue essas informações e guarde, coloque na sua carteira, porque é sempre útil, né? Para a mulher ter todas essas informações ali ao seu lado, tá bom? Infelizmente, chegamos ao final. Que perlinha. Mas eu gostaria muitíssimo de agradecer a você, Vanessa Bonfim, por ter aceito esse convite e participar do nosso Mesa Redonda. Vocês não sabem o quanto nós estávamos ansiosos com a presença de vocês. Em nome de todas as mulheres, eu entrego para você essa rosa e esse microfone que representa a comunicação, tá bom? Obrigada a você, Nilce. Eu estou muito feliz. E que, olha, amei o símbolo do microfone, porque essa, viu mulheres, convido todas as mulheres, né, Rosélia? Com certeza. Para que elas venham nos ajudar a ser porta-voz das mulheres, que a gente possa se unir e juntas, sim, em todas as áreas profissionais, que a gente possa chegar naquela estatística da ONU 50-50. Com fé em Deus, juntas vamos chegar. E essa união de homem e mulher, desse equilíbrio, olha, amei. Obrigada, Zélia. Obrigada, Nilson, toda a equipe. Obrigada. Osera, da mesma forma, com muito carinho, eu te entrego essa rosa e esse microfone que representa a nossa comunicação, para que a gente possa estar sempre falando, né, de todas as conquistas que a mulher está buscando. Que esse microfone seja, realmente, o instrumento para que a gente possa poder estar sempre falando e defendendo os direitos da mulher. Com certeza. Muito obrigada pelo carinho. Foi ótimo estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Quem precisar de alguma informação a respeito do Rotary, a respeito da PAI, a respeito... Eu tive a oportunidade de estar numa dessas carretas que deram o curso de corte e costura que o Atila trouxe. E eu fiquei muito feliz de saber que muitas das mulheres já estão trabalhando com essa profissão dentro de casa, conciliando os seus afazeres domésticos com um complemento da renda também. Muito obrigada. Beleza. Eu nunca finalizei o Mesa Redonda da forma que eu vou finalizar hoje. Dando um beijo. Obrigada. Um beijo. Não, Vanessa. Vamos lá. A você que nos acompanhou aqui pelo Mesa Redonda, quero agradecer ao Gilberto Geraldini pela produção. Agradecer de coração a você que nos acompanhou, né? E que está sempre dando like, nos compartilhando através da rede social. O nosso muitíssimo obrigado. E a gente espera estar novamente no próximo programa junto com você. Um abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí